Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é um tema que eu adoro demais falar aqui no canal, que é sobre viagens. Eu recebi uma sugestão, só que eu não tirei print, eu não salvei, eu não sei onde que tá, desculpa. Mas se foi você que pediu, sinta-se aí atendida, que é pra gravar um vídeo falando como eu me organizo na minha rotina pré e pós viagem. Deixa eu me acompanhar um tempo, sabe que eu adoro viajar, sempre que possível a gente tá viajando. Eu que organizo todas as nossas viagens, então é uma coisa assim que realmente eu já peguei uma praticazinha, tem alguns macetes aí. E eu vim contar um pouquinho pra vocês como que funciona. Caso eu não conte tudo ou vocês tiverem alguma dúvida em específico, por favor, deixa aqui abaixo nos comentários que eu tento responder todos pra vocês, combinado? Então é isso, mais um vídeo da nossa maratona. Vamos ao vídeo! A primeira dica pré-viagem, independente do tipo de viagem que eu faça, se é trabalho, se é lazer, independente de qual viagem que seja, uma semana, aí 10 dias antes eu já vou me preocupando com o clima que vai estar no local onde eu vou estar viajando. É algo que realmente eu gosto muito de montar, que são os looks de usar na viagem. É algo assim que eu tenho uma preocupação muito tremenda, porque eu imagino sempre que é um lugar novo que você vai estar, dificilmente você vai voltar naquele local novamente, então eu gosto de ter fotos bonitas. Então realmente é uma preocupação que eu tenho de estar levando uma roupa que fique legal, que combine com o clima, que combine onde eu vou estar, pra ficar umas fotos bem legais. Então, nesse período antes eu já vou começando a ver o clima da região, de onde eu vou estar, se vai estar quente, se vai estar frio, se não vai estar. Eu sei que tem muita gente que pode falar, nossa, que loucura, tipo, uma semana antes. Tem gente que deixa pra montar a mala dois dias antes, mas eu, Keyla, gosto de fazer antes. E eu já me programo pra se caso, ai, esfriou do nada. Então eu já monto looks também que dê pra me colocar peças de frio, como, por exemplo, eu fui pro Chile. Recentemente, se você não viu, eu gravei vários vlogs, vou estar deixando aqui abaixo pra vocês verem. Então eu já tava meio preocupada que podia estar mais frio lá, então eu levei um casaco a mais, eu levei meia calça, levei roupa térmica. Então isso tudo tem que ser programado, entendeu? Então por isso que eu acho tão importante você começar a fazer isso antes. Vai que você deixa pra fazer nas duas últimas dias, e ai cai a temperatura total do local que você vai viajar, e você tem que sair correndo atrás de comprar roupa, e blusa, e não sei o que, e você vai ver a minha calça toda rasgada. Enfim, eu prefiro prevenir do que remediar. Bom, realmente na prática, eu abro todo o meu guarda-roupa, vejo as peças que eu tenho, vejo as peças legais e as peças que eu quero usar, e vou montando looks mesmo, literalmente. Então eu experimento com sapato, com acessório, com óculos, com bolsa, com tudo. E eu tiro foto, fotografo, vou postar algumas fotos aí pra vocês verem de looks, tá? Não reparem, porque é descabelada à noite. E eu tiro essa foto e guardo do meu celular, que quando eu vou viajar eu vou chegar lá e já vou ter o meu look pronto, é só chegar e colocar a roupa. Então eu acho isso, assim, muito prático pra quem vai viajar. E principalmente que, por exemplo, às vezes eu vou pra viagens rápidas em São Paulo, não posso levar muita bagagem, eu levo só a minha malinha de mão. Então já fica aquele look pronto, já levo uma, duas opções, então eu não fico levando aquele monte de roupa que às vezes eu não vou usar. Então isso aí eu acho uma coisa, assim, muito interessante, que é algo que eu tô fazendo há mais de anos e tá dando super certo, e é difícil quando eu erro no look. A segunda coisa que eu gosto muito de fazer é já começar a pensar nos cuidados pessoais. Parece bobo, mas realmente às vezes com a correria do dia a dia, dos nossos compromissos, isso a gente acaba esquecendo como fazer uma unha, fazer uma hidratação, fazer uma esfoliação no rosto, uma limpeza de pele. Então é uma rotina que eu gosto também de fazer, de passar uma argila no rosto, deixar fazer uma máscara, porque em viagens geralmente você não vai ficar fazendo muito cuidado, você quer aproveitar, você tá lá, quer aproveitar o lugar, quer passear. Então, é, eu realmente, eu só tiro a maquiagem e vou dormir, só. E olha quando a gente fica dormindo com maquiagem, tá? Então assim, eu acho importante tá fazendo esse pré-tratamento, esse pré-viagem, você se programar, tá indo bem bonita, arrumar o cabelo, quem pinta o cabelo, pinta o cabelo, pra poder chegar lá e você só aproveitar. Então eu me preocupo com depilação, eu vou e arrumo o meu cabelo, faço uma boa hidratação, vou pintar a unha, fazer a unha, e é isso. Então eu acho que é um cuidado, assim, muito importante que a gente deve ter aí uns 15 dias da viagem. Uma outra coisa que eu já começo a fazer também, geralmente assim que eu já tô programando, se tem alguma coisa em especial eu já começo a fazer, eu sou bem adiantada mesmo, é fazer uma lista de coisas que eu tenho que levar pra tal viagem. É, por exemplo, é um evento que eu tenho que ir, que eu tenho que levar tal documento, ou tal papel, ou sei lá, tal coisa do blog, eu tenho que levar, então eu já faço uma lista do que eu tenho que levar, isso me ajuda muito. Colocar aquele item também que você deixa pra sempre colocar na última hora, na mala, sabe? No meu caso são as maquiagens. E aí tem o carregador de celular, a bateria externa, todas essas coisinhas aí, que às vezes acaba passando despercebido, então eu faço essa listinha. Outra coisa no pré-viagem que é muito importante, que eu preciso contar uma história pra vocês, é a verificar a documentação pra levar. Parece besta, mas já aconteceu duas situações comigo, de eu chegar, uma vez foi quando eu viajava pra São Paulo, quando minha mãe morava lá, eu chegava lá e esqueci o documento em casa. Ai, como isso dá raiva, gente. Então, sempre coloco um documento, e uma coisa que eu comecei a fazer de um tempo pra cá foi levar dois documentos, porque pode ser que você perca um, então eu sempre levo dois em locais diferentes. Por exemplo, um eu levo na bolsa, outro eu levo o documento lá, escondidinho na mala, no meio de uma bolsa, eu largo um documento ali, então eu levo documentos em locais diferentes. Vai que eu perco um e, enfim, esqueço o outro, tem uma segunda via ali comigo. E outra coisa que aconteceu foi recentemente, minha avó foi viajar pra São Paulo e esqueceu o RG dela, na outra bolsa eu tive que levar por Sedex, mandar pra ela, aquela maior correria, então é uma coisa boa, mas acontece muito. Então, fica a dica pra vocês. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha rotina pós-viagem, eu confesso que assim, que não tem muita rotina no pós-viagem. Uma coisa que eu sempre faço, não importa, eu posso ter viajado 24 horas, estar podre descansada, mas dificilmente eu fico sem arrumar minha mala assim que eu chego. Eu já chego e já abro a mala e já começo a distribuir as coisas. Nem que eu não coloque tudo no lugar exatamente, mas pelo menos tirar da mala e já meio que encaminhar, eu gosto de fazer. Pra mim, eu vejo mais resultado, eu já coloco as roupas que tem pra lavar, eu já coloco pra lavar, coisas que é pra guardar no banheiro, as coisas de maquiagem eu já coloco aqui na penteadeira. Então assim, eu vejo que tem um resultado muito bom pra mim e é algo que eu faço bastante. Bom pessoal, então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Por favor, se você tiver alguma dúvida realmente sobre esse assunto, que eu não falei nada aqui, por favor, deixa aqui abaixo que eu respondo pra vocês. Eu tentei pegar o máximo de coisas que eu consegui lembrar que eu faço no meu pré e pós-viagem. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei aqui pra me ajudar. Compartilha na linha do tempo do seu Facebook, porque você vai viajar ou tem um amigo que vai viajar, ou apenas pra me ajudar. Compartilha aí, tá bom? Um super beijo e até amanhã com mais um vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho